Os números por si só já mostram a popularidade que Bruno Bittencourt Carvalho Oliveira atingiu na internet. Popularmente conhecido como Bruno Playhard, o influenciador digital carrega uma multidão de fãs por onde passa. Contando com YouTube, Instagram e Twitter, ele possui hoje mais de 23 milhões de seguidores. Tendo a maior base de fãs presente no YouTube, Bruno coleciona 13,3 milhões de inscritos no canal. Com conteúdo voltado quase que exclusivamente para Free Fire, o influenciador iniciou a trajetória na plataforma justamente para superar a timidez. Quer saber mais sobre a vida do YouTuber? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Deixe seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal? E já deixou o seu joinha? Então confira agora! Veja a vida luxuosa de Bruno Playhard! Como Tudo Começou Formado em Ciências da Computação, o influenciador não teve o apoio da família no início da carreira. Mesmo tendo feito uma faculdade tradicional, o YouTuber teve que ir contra a vontade dos pais para se dedicar ao que faz de melhor hoje em dia. Apesar da dedicação aos jogos e ao universo digital, o YouTuber não abriu mão do estudo. Além da graduação, onde concluiu parte fora do Brasil, usou a própria internet para conquistar mais conhecimentos que fossem ser úteis durante a carreira de influenciador. Ele afirma que foi preciso estudar muito pela própria internet sobre marketing digital, empreendedorismo e tecnologia. De qualquer forma, parece ter feito o esforço valer a pena, principalmente depois de já ter se consolidado nas principais redes sociais. Bruno Playhard não imaginaria onde iria chegar quando se propôs a gravar vídeos para o YouTube. Com mais de 13 milhões de inscritos, o YouTuber foi obrigado a se acostumar com a fama e aparecer mais para o público. Entretanto, o que o levou a fazer isso tudo foi justamente a timidez. Apesar das dezenas de vídeos com jogos de celular, a primeira paixão de Bruno foi por jogos de computador. Gamer, desde novo, sempre optou pelo PC do que pelos consoles. Contudo, conta que teve algumas experiências nos mais clássicos, como o Nintendo 64. A paixão de Bruno Playhard virou o que o lançou para o mundo. Graças aos jogos mobile, o YouTuber hoje tem uma multidão de fãs e se tornou um dos principais influenciadores gamers do Brasil. No entanto, quando tinha bem menos seguidores do que possui atualmente, ele sequer apareceu nos vídeos que publicava. A paixão de Bruno Playhard virou o que o lançou para o mundo. Lounge Bruno revela que a ideia da Lounge, um projeto separado do seu canal, veio em 2018. Pode-se dizer que hoje a Lounge não é mais um time de e-sports, e sim um conglomerado de ideias e iniciativas. Times de e-sports, sim, no plural. Iniciativas de agência de influenciadores digitais e, claro, produção de conteúdo. A Lounge é uma das organizações de e-sports mais expressivas do Brasil. A empresa atua em duas frentes, times de esportes eletrônicos e produtores de conteúdo. A primeira área é focada em atletas profissionais que treinam diariamente e disputam campeonatos. Atualmente, existem Lines de Free Fire, Fortnite e League of Legends. Já a segunda área é especializada em influencers. Eles fazem streams, criam vídeos e participam de séries especiais. Todos os jogadores contratados moram ou trabalham em mansões da própria equipe localizadas em São Paulo. Focada principalmente no Free Fire e com o desenvolvimento da equipe, coincidiu com a ascensão do Battle Royale. Era o casamento perfeito. Através do game, a Lounge explodiu em números, engajamento, interações e vendas de produtos. Ganhou milhões de seguidores, conquistou títulos e criou um time de influenciadores. Carrões Play Hard não fica de fora quando o assunto é carros caros e luxuosos. Ele posta foto de suas máquinas no Instagram. Uma de uma McLaren de cor amarela e de um Nissan GTR R35, que no Brasil custa mais de 700 mil reais. No ano passado, SUV da Chevrolet ganhou nova geração e utiliza a plataforma do novo Onix. Motores são turbo e preços variam de 82 mil a 112 mil reais e ele foi chamado para testar a nova máquina. Helicópteros, lanchas e viagens internacionais não ficam de fora de sua lista. Ele aproveita todo momento e todo instante que pode. Um verdadeiro luxo em suas mãos. Forbes Assim como vem acontecendo nos últimos anos, importantes nomes ligados aos esportes eletrônicos foram eleitos como alguns dos jovens mais influentes do país para 2020. Numa das edições do Turn & Turn, publicada pela Forbes Brasil, Play Hard foi destaque na categoria Web e Esports, junto com outras 27 personalidades. Play Hard descreveu como algo inacreditável ter sido escolhido como um dos jovens expoentes do ano. Mas uma validação de todo o trabalho duro que tem sido feito nos últimos anos. Fortuna Somente com seu canal, seus patrocínios particulares e seus outros ganhos podem chegar à casa dos milhões de reais, fora seu time grandioso que gera ganhos exorbitantes. O time possui uma receita bem grande e incalculável. Porém, nossa estimativa com base no Social Blade e em outras fontes é que a receita final do time é de mais de 3 milhões de reais. Lembrando que isso é apenas um valor estimado que pode ser um pouco menor ou muito maior que isso. Acreditamos que seja muito mais que isso, pois os integrantes da Lounge também possuem uma vida relativamente luxuosa. Bom, quem o acompanha nas redes sociais sabe que ele possui uma vida bastante luxuosa. Ele posta várias fotos em locais diferentes e está sempre viajando, pelo menos antes dessa quarentena. Uma coisa que não falta e nem faltará para ele é dinheiro, visto que ele foi muito inteligente e inovou a maneira que as pessoas tinham de ver os jogos mobile. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixa o seu joinha e compartilha pra geral. Vale lembrar também pra você não esquecer de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Acredita Nisso. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela, você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!